Quem está com medo de você, Beth? O caso da pequena Beth Thomas surpreendeu o mundo inteiro quando, em 1992, a rede da HBO publicou um documentário sobre sua vida. A menina é o centro da história onde ela conta, sem nenhum remorso, que ela quer ver seus pais e irmãos mortos. Esses desejos fazem parte de um passado perturbador, no qual seu pai biológico a abusou. A mãe da menina morreu quando ela tinha apenas um ano. Meses depois, as crianças foram encontradas em estado de total abandono. Beth, com uma caixa de cereal, que era sua única comida, e seu irmão, John, com urina ao redor, e com uma fralda suja. Aos 19 meses, Beth e seu irmão, John, de 7 meses, são adotados por um casal, que não podiam ter filhos. Quando os pais adotivos viram os comportamentos estranhos de Beth, como atacar o irmão e os animais, eles decidiram levá-la a um psicólogo. Lá, ela foi diagnosticada com um caso grave de desordem reativa por apego, caracterizada pelo desenvolvimento de formas perturbadas e inadequadas de estabelecer relacionamentos, geralmente devido a um histórico de abuso. Elizabeth Thomas foi submetida a um tratamento muito rígido e cheio de regras. Durante a noite, ela foi trancada em um quarto para não poder sair ou machucar as outras crianças. Ela também teve que pedir permissão para tudo, desde uma ida ao banheiro ou para beber água. Beth cresceu e hoje é uma adulta. Ela realizou seu sonho de ser enfermeira e publicou em 2015 um livro intitulado Mais do que um fio de esperança, no qual conta a sua história. Seu tratamento e cura foram realizados com o psicólogo Conal Waltie, que a ensinou com sucesso a se diferenciar do mal e do bem, além de fortalecer os laços emocionais com pessoas próximas. Veja como ela está atualmente. Música 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 Música